Outras doenças que podem atrapalhar o encontro entre o óvulo e o espermatozoide são doenças que possam estar mudando a anatomia da mulher. Ou seja, algumas doenças, como por exemplo, infecções. A gente pode ter, há pouco tempo, eu atendi uma paciente e ela teve uma infecção de criança. Não era criança, tinha 21 anos. Ela falou, doutor, antes de casar, eu estava com 21, 25 anos, uma coisa assim. Eu viajei, estava numa praia muito longe, eu comecei a sentir uma dor. Foi no pronto-socorro, no pronto-socorro me deram buscopan, passou. Voltei pra casa três dias depois e a dor depois começou a incomodar, incomodar, incomodar. E quando fui no hospital, porque já estava com muita dor e comecei a ter febre, eles descobriram que eu tinha uma bola, que não sabiam o que que era. Eles falaram, temos um tumor aí, aparentemente parece que tem uma infecção. Entraram e quando eles viram, era uma apendicite que tinha estourado, tinha complicado. E o que acontece quando essa apendicite, ela, diríamos, se abre o apêndice, que ele é como se fosse um dedinho assim, ele está inflamado e ele rompe. Ele libera aquela matéria fecal e o que acontece com isso? Ele produz uma reação infecciosa muito importante e fica tudo grudado. E quando o médico vai fazer a cirurgia, ele tem que salvar essa paciente, tem que tirar esse abscesso, se forma um abscesso, que é uma bola infecciosa, ele tem que retirar isso. O que que retirou? Retirou a trompa, retirou o ovário, retirou tudo. Eu acho que essa paciente ovário tinha, mas a trompa ele retirou e ficou só a outra trompa. Mas ainda assim, depois de alguns anos, ela não conseguia engravidar, não conseguia engravidar. Quando ela foi fazer um exame, ou seja, ela não sabia que aquela cirurgia tinha alterado a anatomia dela. Mas ela foi fazer os exames, foi fazer o exame das trompas, e quando fez o exame das trompas, viu que tinha só uma trompa permeável e a outra não. E tinha até um clipe na trompa. E ele me perguntou, doutor, mas o médico não falou? Eu falei, olha, quando você tem uma bola toda infecciosa, que tá tudo grudado, é muito difícil, às vezes, entender o que é cada coisa. E se eles veem que tem um tubinho lá, que tem um vasso sanguíneo, como a trompa, eles vão fazer um clipe pra que você não sangre, pra que você não morra, desangrada, e vão tentar tirar esse abscesso pra que você possa sobreviver. Então, não é uma coisa que a gente possa, porque é uma cirurgia de urgência, é uma complicação, mas é uma apendicite. Doutor, apendicite é frequente? É frequente. Apendicite é frequente. E tem outra também que produz esse tipo de infecções, que se chama doença inflamatória pélvica, que essa tem relação com a infecções de transmissão sexual, que alguma bactéria, porque não usamos proteção, não usamos preservativo, então, e aí que aconteceu, alguma bactéria que o homem ou a mulher tinha, passou de um pra outro, o homem pode passar pra outra mulher, essa bactéria entra pelas trompas, e o útero, quando essa bactéria vai passar pelas trompas, a bactéria começa a fazer toda uma inflamação, uma infecção, e ela faz uma cicatriz, ou seja, toda uma briga aí na trompa, e às vezes se sai pra fora, não vai, que fica tudo grudado. Então, doenças infecciosas, elas também podem ser, e tenho, não é a única paciente, essa que chegou faz umas, acho que esse mês deve ter sido, e não é a única que acontece isso, não é a única paciente que chega e me diz, doutor, eu nunca tive nada, e quando você começa a pesquisar, a pesquisar, a pesquisar, a gente vê, olha, eu tive apendicite com 15 anos. Aí a gente sabe que essa apendicite é infecciosa, e ela, se foi complicada, ou levemente complicada, já pode ter produzido uma alteração, o corpo vai lá pra, e o pêndice está muito perto das trompas, da pélvis, então ele pode sim alterar. Outras doenças também que alteram, são, por exemplo, a presença de cistos nos ovários. Muitas vezes, a paciente vai lá, tem um cisto grande, o médico vai e diz, olha, esse cisto tanto torceu, teve alguma dificuldade, e o que acontece? Aí quando o médico entra pra fazer a cirurgia, ele retira esse cisto, e quando retira esse cisto, um pouco de trompa pode deixar algumas aderências, diminui a reserva ovariana, então, doutor, eu tive uma vez uma cirurgia de cisto, será que minha reserva ovariana é normal? Provavelmente, se o cisto era do ovário, não, já deve ter retirado. Outro tipo de cirurgia muito frequente, é quando a gente tem algumas bolinhas de músculo, umas bolinhas de fibra e músculo, que se chamam miomas, ou fibromas. Essas bolinhas de músculo, de miomas ou fibromas, o que acontece? Elas não produzem muitas alterações, mas às vezes elas crescem, 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 e o médico indica uma cirurgia pra retirada. O problema da cirurgia pra retirada desses miomas, é que eles produzem uma cicatriz, e essa cicatriz tem uma tendência grande, grande, de produzir aderências. É como que o útero ficasse muito dolorido, e teu corpo vai lá, e ele recobre com alguma outra estrutura, e ele se gruda lá, tipo pra curar essa cicatriz. É como se você tivesse raspado, e colado assim com outra coisa, e fica colado a pele quando cicatriza, ela cola. E os miomas, ou seja, esses fibromas, em geral são mulheres mais de 35 anos, que fazem essas cirurgias, mas esses miomas, eles produzem essas aderências, e muitas vezes essas aderências tiram ovário de local, tiram trompas de local, e aí a gente pode estar tendo uma dificuldade pra engravidar. Então vamos lá? Mulher que teve cirurgia por miomas, ou fibromas, e não conseguem engravidar, e leva mais do que seis meses, ou um ano, é importante ela entender que talvez aquela cirurgia seja o que produziu essas aderências e essas alterações. Então já falamos de que mudanças, ou alterações na estrutura, seja por infecções que aparecem por transmissão sexual, e que atrapalham as trompas, seja por um apendicite, seja por cirurgia de miomas, seja por cirurgia de ovários, todas elas podem alterar a tua anatomia normal, e evitar a chance de gravidez por causa disso. Mas que outra frequente também temos? Temos uma que se chama endometriose. Mas dentro do teu útero, quando a gente vê, vamos pensar que esse é teu útero, essas são as trompas, e dentro temos uma camadinha, como se fosse a parte interna da boca, mucosa, ela cresce também aqui. E quando ela cresce, ela cresce esperando um embrião. Doutor, eu não engravidei, não tive embrião, porque X causa, não tive relações, então não tive nenhum embrião, tive só um óvulo. O que acontece? Teu útero, ele libera essa camadinha, e essa camadinha desce pela vagina, e você tem uma menstruação normal. Só que algumas mulheres, essas células, elas saem pelas trompas, então quando a gente vê o útero, ao invés de ela sair só aqui por baixo, saem pelas trompas. E essas células, muitas delas, tem um potencial muito bom, que se você deixa ela em cultura, por exemplo, dentro do teu abdômen, ou dentro da tua pelve, e está quentinha, tem muco, e no mês que vem, você começa a ter um ciclo menstrual de novo, essa célula, que estaria cá dentro, que deveria crescer, começa a crescer fora. E quando crescer fora, ela começa a se reproduzir, então era uma célula que virou duas, quatro, dez, e o que acontece se ela vira dez? No dia dez ou cem, chega um momento que quando você vai menstruar, e as células deveriam sair por aqui, só que essa célula que saiu pela trompa, ela não tem pra onde ir, ela produz um processo inflamatório, ela quer sangrar, mas não tem pra onde ir. Produz uma inflamação, e o que acontece com teu corpo? O teu corpo diz, olha, aqui tem alguma coisa errada, e ele vai, seja com intestino, seja com algum tipo de estrutura, ele vai lá e se gruda. O que acontece se ele gruda? Ele tenta cuidar de você, porque diz, aqui tem inflamação, não vamos deixar que essa inflamação saia daqui, mas essa inflamação produz aderências, e é aí que você não consegue engravidar. E uma de vocês falou, eu tenho adenomiose, o que que é? A mesma célula no meio da parede do útero. Mas cuidado, a adenomiose, ela não é uma das principais causas de infertilidade, provavelmente ela encontra-se associada a outro tipo de alterações.